Galerinha, eu tô aqui com mais um vídeo de Red Ball 4 e hoje eu vou tentar concluir os níveis número 71 a 75, isso mesmo galera Hoje eu vou tentar concluir esse jogo mano, todas as sagas do Red Ball 4, então me acompanhe, fique até o final do vídeo e vamos lá Já estou aqui nível 71 né galera, então vamos que vamos, tem esses monstros, opa, tenho que correr daqui, boa, conseguimos correr E tem esses negócios que fica tirando aqui mano, eu tenho que entrar aqui no tempo certo E isso eu não vou coletar estrelas né, meu objetivo é chegar no boss final e zerar esse jogo de uma vez por todas galera Tem muitos vídeos aqui no canal de todas as sagas, então se você não assistiu aí as outras sagas anteriores, os outros níveis anteriores Dá uma conferida aí que tem uma playlist aqui no canal sobre esse jogo ok, então vamos que vamos Vamos por aqui mano, tem que pegar essa chave, boa, opa mano, o mocho me matou, então vamos de novo galera Boa, estamos aqui, eu tenho que tomar cuidado com esses negocinhos vermelhos, consegui pular aqui, boa, agora eu tenho que desviar, isso Até aqui tudo bem, tem esse monstro mano que é o problema, isso, consegui, agora eu tenho que derrotar ele mano, eu tenho que chegar perto Pra ele explodir, isso, ah não mano, não consegui, beleza, agora vai, isso, ele vai explodir, boa, não me atingiu Agora eu posso seguir em frente né galera, já peguei a chave, agora eu tenho que tomar cuidado aqui mano, pra não morrer Uma, duas, meia já, isso, até aqui tudo bem, agora eu tenho que tomar cuidado, ó mano, fui atingido, mas beleza, vamos lá Tenho que descer aqui bem rápido, isso E vamos pro próximo nível, nível 72 galera, estamos aqui, tem uma chave amarela que a gente tem que pegar Opa mano, tem aquelas coisinhas vermelhas de novo hein, tenho que tomar cuidado É dois mano, um embaixo e um em cima, então eu venho por aqui, isso, agora eu pulo, boa, até aqui tudo bem Tem esse monstro, eu tenho que correr mano, eu tenho que ir pra cá, isso, ah mano, foi atingido, mas beleza Vamos que vamos, vamos seguir em frente, isso, agora eu venho aqui, fiz checkpoint, eu tenho que subir ali em cima Mas deve ter algum monstro hein, será que eu tô certo ou errado, vamos ver Tenho que desviar, e agora galera, agora, tem um monstro sim galera, ah mano, morri Vamos reiniciar o nível, isso, agora eu vou subir de novo mano, tem que tomar muito cuidado com esse monstro Isso, isso galera, ele explodiu, conseguimos até aqui, agora vamos pegar a chave Tem uma chave ali com ele, vamos pegar essa chave, essa chave amarela e vamos descer aqui mano, bem rápido Isso, ainda fui atingido mano, mas beleza, vamos que vamos, agora é passar aqui mano, o problema é passar aqui mano Isso, até aqui tudo bem, ainda fui atingido, mas beleza, vamos seguir em frente Isso, quase que perdi mano, mas beleza, vamos, vamos E vamos pro próximo nível né galera, estamos aqui no nível 73, tem 3 chaves que a gente tem que pegar Um eu acho que fica aqui em cima, é, tem um aqui, mas tem um monstro Nossa mano, consegui escapar daquele monstro, agora é só pegar aquela chave mano Isso, tem a chave amarela aqui, conseguimos, agora eu tenho que voltar com muito cuidado Pra pegar a próxima chave que deve estar aqui embaixo hein Isso, a próxima chave deve estar aqui, eu tenho que tomar cuidado, opa, chave verde Agora eu tenho que voltar com muito cuidado, isso, devagarzinho, consegui Chave verde, só falta a chave azul pra gente concluir o nível Então a chave azul só pode estar por aqui né galera, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas aqui mano Pra não ser atingido, isso, mais uma vez, pra gente conseguir pegar a chave azul galera Conseguimos, agora é só voltar e ser feliz mano, porque a gente vai conseguir passar de nível mano Tá muito próximo da gente enfrentar o boss final Nível 74, então vamos que vamos, eu tenho que descer aqui Deve estar a chave amarela aqui, isso, uma chave azul Beleza, agora eu tenho que subir mano, tenho que subir com muito cuidado Isso, vou aqui, vou por esse lado, agora eu venho por esse lado Agora eu tenho que vir por esse, venho por esse lado E conseguimos, eu preciso achar a chave amarela aqui galera Vejamos o que é que tem, tem várias chaves verdes ali que eu vi Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, tenho que descer, isso Peguei as chaves verdes, então aquele monstro foi liberado e esse daqui também, olha E tem a chave amarela aqui pra gente concluir o nível Parece que é bem fácil né Ah mano, fui atingido, mas beleza, o monstro se destruiu Isso, esse daqui vai se destruir também Agora eu posso subir aqui, pegar essa chave, boa E eu acho que é só a gente partir pro próximo nível mano Tenho que vir aqui com muito cuidado, isso E vamos passar pro próximo nível galera, o boss final mano Estamos aqui no último nível desse jogo e desse vídeo também galera O boss final, eu tenho que subir as escadas pra ele não me atingir Isso, até aqui tudo bem Agora eu tenho que vir aqui, tem alguma coisa aqui mano, peguei Nossa mano, quando eu pego essas coisas, libero uma pedra nele E dá muito dano nele, então eu tenho que ficar de um lado pro outro aqui Pegando essas coisas pra liberar a pedra nele e tirar dano Isso, eu tenho que pular aqui, ah mano, eu errei Mas beleza, vamos que vamos, eu tenho 5 vidas Será possível não dar pra derrotar ele mano? Claro que dá né mano Só precisamos de um pouco de sorte Então vamos que vamos Vou pegar outra pedra aqui Isso, caiu nele Agora eu tenho que ir Nossa mano, mudou, olha só Ele tá liberando esses espinhos em mim Vou passar por esse lado Vou pegar isso aqui, vai liberar uma pedra nele Isso, ele só tem mais uma vida galera Pra gente conseguir derrotar ele Então eu tenho que passar aqui direto Isso, só mais uma pedra E já era mano Conseguimos derrotar esse boss final mano Nossa, o que a... Nossa mano, o que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Nossa mano, é aquela princesinha A minha namorada do início do vídeo né Do início do... dessa saga galera Eu tenho que libertar ela Então provavelmente eu tenho que pegar essa chave Peguei a chave, mas mano É mais de uma chave mano Eu tenho que reiniciar aqui o nível Parece que são duas chaves ou três Então vamos que vamos Eu tenho que pegar todas as chaves Tenho que desviar disso aqui também mano O problema é isso Eu tenho que tá bem sincronizado aqui Consegui pegar uma chave Boa Vamos pegar as duas Pra ver se é duas chaves né Se for duas chaves Tá de boa É três chaves galera Parece que é três chaves Então vamos mais uma vez E dessa vez eu vou conseguir hein galera Dessa vez a gente consegue Vamos liberar essa namorada Pra concluir essa fase Vejamos mano Tudo depende Do quão bom eu posso ser nesse jogo Peguei uma chave Isso Nossa mano Fui atingido, mas beleza Peguei duas chaves Até aqui tudo bem Fui atingido E peguei a terceira chave E liberei mano E consegui Concluir Essa saga E concluir esse jogo mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o like aí Se inscreve Que vai vir próximos jogos aí Pra gente tá jogando É nóis E fui